E aí, galerita! YouTube! Aqui, no estado de Nova York. Upstate New York. Bonito demais. Me lembra muito o estado aí do Paraná. As montanhas aí. Descendo a 71. Até um laguinho ali, ó. Parar pra dar uma pescada. Tá nervoso, vai pescó. O céu parcialmente nublado. Temperatura de aproximadamente 26 graus. Vamos aí. Já quase cada, já. Faltam apenas 220 milhas para chegar. Segunda-feira eu carrego e vou lá pra Colorado. Pra Denver, Colorado. 2 mil milhas de distância até Colorado, lá da minha casa. Estou carregado aí com pizza congelada. A galera vai no restaurante. Ah, me dá uma pizza aí. Os caras acham que a pizza é fresca. O cara acha que a pizza é feita na hora. Tudo congelado. Tudo congelado. Pelo menos aqui, né? Aqui é o país das comidas rápidas. Fast food. Fast food. É isso aí. Mais um vídeo aí. Ultimamente estou com uma preguiça de gravar vídeo. Eu tenho que comprar um suporte pra colocar a minha câmera aqui no caminhão aqui. Pra ficar segurando. Olha o braço. Olha como é que é a caminhoneira, né? Tem preguiça até de segurar aqui a câmera pra filmar. É isso aí. É isso aí.